De mãe pra mãe, qual foi o seu dia mais feliz como mãe? Foi quando eu tive a oportunidade de ver o rostinho dos meus filhos, cada um deles. Sempre estar com elas, eu fico muito feliz. Eu tenho um amor enorme pelas minhas filhas, pela minha família. O momento do parto, a primeira vez que eu vi ela e a primeira vez que ela ficou pele com pele em mim, foi uma sensação indescritível, maravilhosa. Eu acho que nos dias atuais, vendo a mulher que ela está se tornando, ver uma criança tão boa, com responsabilidade, com empatia, com vontade de ajudar o mundo. Eu acho que são todos, todos os dias são muito felizes. Desde o momento que eu abro meu olho, que eu vejo os dois deitados na cama, dormindo, acordados, até a hora de dormir. Óbvio, né? O primeiro dia, o dia que eu me tornei mãe, mas assim, eu não consigo eleger o melhor dia. Eu falo que todos os dias são os melhores dias como mãe. De mãe pra mãe, qual a história mais marcante, mais engraçada com o seu filho? O último mais marcante, assim, foi o aniversário da minha filha de 15 anos, né? Que a gente, devido a algumas situações, a gente não estava conseguindo fazer e ter conseguido realizar, e eles olhando pra mim com orgulho também. marcante, assim, não tem como. Acho que não tem um específico. Acho que cada dia que eu passo com ele. Porque pra mim, todos os momentos com ela, parece clichê, mas todos os momentos com ela, eu adoro estar com as minhas filhas e fazê-las rir. Elas rirem, né? Eu adoro fazê-las rir. Quando elas estão rindo pra mim, é, tipo assim, é o momento mais legal que eu tenho. Eu fui, eu estava indo pro treino dela e estava com um cartão, né? Um cartão de crédito e ela parou numa banca, ela adora bala. E aí eu falei, agora não, Ana, porque eu estou com um cartão de crédito. E eu, esperando a condução, quando eu olho, a Ana está assim, na banca. Eu falei, moça, você pode me dar uma bala? Porque minha mãe não tem dinheiro. Acho que foi o dia que, pela primeira vez, eu escutei ele me chamar de mamã. Eu estava viajando a trabalho, era a primeira vez que a gente ficava longe. E meu marido me ligou, mandou um áudio pelo WhatsApp, dizendo, Olha, eu acho que ele está te chamando, mas eu não tenho certeza se ele está falando banana. E quando eu fui ver, ele estava me chamando de mamãe. E eu senti ali, naquele momento, o quanto eu fazia falta na vida dele, como ele tinha conseguido identificar ali que realmente eu era a mamã, né? Então aquele, pra mim, foi o dia mais marcante. Então, de mãe pra mãe. O que será? Oh, gente. Gente. Isso aqui é a roupinha da Ana Júlia. Cartinha dela. Maninha. Tô paçoca. Foi essa placa que eu dei pra minha mãe e pro meu pai, quando eu descobri que estava grávida. Uma foto muito engraçada. Gente. Mãe, o que dizer de uma pessoa tão especial e importante na minha vida como você? O meu melhor feito, minha entrega para o mundo é a minha filha. Minha entrega para o mundo é ela. Foi o mundo. O melhor que eu fiz para o mundo até hoje foi ela. Você é minha preferida. Feliz dia das mães Parabéns Feliz dia das mães Parabéns 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 E eu também tenho muito orgulho de você E da filha linda que você está criada Sou linda demais Parabéns